Oi meu povo, oi minha gente decente que assiste o nosso canal Gente Decente Viajando. Estamos passando bem de frente a rodoviária e a gente vê aqui no canteiro muitas barraquinhas, quiosques, né? Bem de frente aqui ao terminal rodoviário, olha só. As pessoas vendendo lanche, até almoço vendem por aqui. Então, isso é uma sobrevivência aí das pessoas que vêm comercializar nesse local. Estamos bem de frente a rodoviária agora e vamos dobrar aqui nessa direita, gente. Aqui é uma delegacia, acho que delegacia... Eu não sei se está funcionando essa delegacia, porque tudo de segurança pública do estado do Ceará mudou para o CISP. É isso mesmo. Exatamente ali na Borges de Mello, em frente ali à base aérea, quase em frente, é o CISP. E tudo... É, tem uns carros apreendidos aqui, olha só, muitos carros. Acho que é apreendido e estamos na rua do canal como ela é conhecida. É... Essa é a Eduardo Girão e tem um canal aqui. Eu já vi esse canal transbordar, tá? Então, é uma loucura quando isso aconteceu, mas acho que fizeram aí melhorias e talvez não aconteça mais. É uma região bonita. Quando eu estou aqui, eu acho muito parecido essa região com a rua que tem ali na Freguesia do Uol, em São Paulo. É, Rua da Balsa. Parece muito. Parece que eu estou na Rua da Balsa, ali na Freguesia do Uol. E... É, vem essa recordação. Gente, aqui a rotatória grande, que é o início da BR-116. É exatamente nesse ponto aqui que se inicia. É o quilômetro zero da BR-116. E ela cruza vários estados aí. E ela... É... Assim, são muitos veículos, milhões, milhares de veículos, né? Que andam nessa BR-116. Durante o dia, só que a maioria, acho que 60%, talvez até mais, dos veículos, são veículos de carga. Então, realmente, o trajeto aí da região Nordeste e Sul... Acho que a rodovia que transporta mais carga no Brasil é a BR-116. Vamos fazer um 360 aqui na rotatória, pra vocês verem que essa rotatória é grande, ela é gigante. A gente já passou aí por duas ou três saídas dela, né? A gente vê que tem um canal aqui na esquerda, ó. Passa por baixo aí das avenidas, né? Bem aqui na junção dessas avenidas da Guanambi, BR-116, Eduardo Girão e outras. Então, realmente, o KM-0 dá 116. E ela segue aí, ela sai do Ceará, entra no Pernambuco, Bahia, Minas Gerais. E aí segue São Paulo, né? Se for aquela região de Três Rios, né? Volta Redonda, também passa no Rio... Não, mas ela passa no Rio de Janeiro, sim. É, o estado do Rio. Quando sai ali, se for por outro lugar ali, não vai pela 116. Então, segue Bahia, Leopoldina, aquela região, Volta Redonda e tudo mais. Eu conheço essa região toda, já andei muito na BR-116. Inclusive, o meu acidente foi nela, vindo de São Paulo. Temos aqui no canal toda a história e o local do acidente, aonde eu gravei e contei toda a história do meu acidente. Que foi saindo de São Paulo e já chegando aqui, quase em Fortaleza, ali no município de Icó, já na divisa com Jaguaribe. Então, ela... Eu já andei na 116 toda, gente. Ela sai daqui de Fortaleza e segue aí esses estados todos, né? Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, ela termina numa cidade por nome de Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Eu não fui em Jaguarão. Eu fui pra Porto Alegre, né? E não fui realmente em Jaguarão. Mas ela começa em Fortaleza e termina em Jaguarão, do Rio Grande do Sul. É longa, bem longa a BR-116. Chega aí a pouquinho mais de 4.600 km. É 4.600 km, um pouquinho mais. É a BR-116 que cruza o país. Muito importante para o país essa BR. E vale a pena fazer uma viagem pela 116. Eu andei muito na BR-116, mas há trabalho. Mas tive a oportunidade de seguir nela também no lazer. E aí é bacana demais. São lugares maravilhosos, paisagens maravilhosas. E, assim, uma coisa impressionante o trânsito também da BR-116. Aqui estamos na Bode de Melo, no início aqui do Laga Mar. E vamos pegar essa alça do viaduto, a qual acho que não está aqui no canal, essa alça do viaduto. Está essa região aqui, mas, assim, a alça do viaduto que nós iremos subir agora não está aqui no canal. Está no canal, descendo do outro lado dela, mas subindo, eu acho que eu andei aqui pouquíssimas vezes. Até porque não é um trajeto que eu faço, né? Mas como nós iremos ali pegar uma via de Fortaleza, vamos seguir por ela. E iremos subindo aqui, é um lugar que você nunca viu no canal, essa parte aqui que nós estamos. O outro lado, sim, já descemos, mas não subimos nela aqui para acessarmos aí a BR. E vamos seguir aqui. Pegar a Visconda do Rio Branco, que já é muito conhecida aqui no canal. E dobrar ali na direita, e aí a gente acessa Pontos Vieira. É o nosso trajeto, nesse dia de hoje, que choveu bastante aí pela manhã. Fortaleza está chovendo muito ainda, e pela manhã chove muito mais ainda. E esse é o nosso trajeto, desse dia de hoje. Atualizando aqui como é que se encontra a nossa cidade. Então, passando aqui bem de frente, aquele hospital grande da Unimed, né? A central aqui da Unimed. E vamos seguindo aqui, vamos dobrar nessa direita, realmente, e chegar aqui na Pontos Vieira. Quando a gente encontra os semáforos abertos, né? É rápido, muito rápido aí o trajeto. E aí eu pisei um pouquinho aqui, vi que o sinal semáforo aqui estava aberto. Pisei um pouquinho porque eu sei que ele demora bastante, esse semáforo aí. E deu tempo de passar por ele. Então, aqui é a Visconda do Rio... Ah, que é isso, Visconda do Rio Branco e já passamos. Aqui é a Pontos Vieira. Nesse momento aqui, bem vago, bem vago mesmo, né? Essa via, ela é bem movimentada, mas assim... Mais de seis, seis a oito da manhã. E das quatro às sete da noite, realmente é muito movimentada essa via em nossa cidade. Pessoal, se aproximando a Semana Santa... E ontem, eu conversando com uma amiga minha, ela dizia, Semana Santa em tal lugar vai ser maravilhoso. Quinta vai ser tal banda, sexta tal banda, sábado tal banda, domingo também banda fulano de tal. E olha que é uma pessoa de uma formação bacana, né? Uma pessoa já que tem uma idade... Pessoa dos trinta e cinco, quarenta anos, mas nunca lembrou aí do que o verdadeiro sentimento ali da sexta-feira da paixão ou da Semana Santa. Então, algumas pessoas perderam esse sentido, esse sentimento, né? Que é um sentimento de amor profundo, de nos entregarmos aí com todo amor por quem deu a vida por todos nós. E a gente olha os números, né? A bebedeira é tão grande na Semana Santa que os números, dizem, né? Os números, os acidentes, né? São maiores do que o próprio carnaval, que é aquela festa realmente do... Não vou nem falar o nome. Então, é assim. Quando se trata de feriado, é um feriado mais curto, a Semana Santa, mas os números de acidentes são maiores. É exatamente assim. Muitas cidades, tipo Pacatuba e outras, retratam bem ali a paixão de Cristo. São muitas que fazem isso. Já em nossa região, lá no Jardim, eles fazem ali uma festa dos caretas com Judas. Mas eu não tenho conhecimento de alguma peça teatral que retrate ali realmente a paixão de Cristo. Lá em Jardim, eu não tenho conhecimento disso. Que como existe a festa grande aí dos caretas, do outro lado também era para existir a festa grande retratando tudo o que passou no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso está em cada um de nós e cada um de nós sabemos realmente o coração para que lado se inclina. É isso aí. Forte abraço a todos. Vamos seguindo em frente. Que Deus os abençoe. E vamos em mais um trajeto aqui e levando vocês nessa companhia maravilhosa. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tudo bom!